Vamos gravar a senhora Ah, eu de novo Não, eu de novo Vamos gravar a senhora, eu é deus pais Pois é Mãe, conta como é que a senhora tá Ah, a mãe tá com muito frio Oi pessoal, bom dia Eu tô com muito frio Tá tão frio no garimbo de bandeira Que tá gelando Fora o frio, tô bem Já vai curtindo aí o vídeo Se inscrever no canal se você não for inscrita Ou inscrito Eu nem dormi ainda, trabalhei à noite E já vim pra casa minha mãe Que hoje é domingo Mãe, sabe o que eles estão achando ruim comigo? Eles falam que eu tô repetindo muito a palavra gente Gente que toda hora eu falo gente Então eu vou chamar eles de povo de Deus Não, mãe, eu vou chamar de quê, uai? Não é gente que tá me assistindo, mãe Toda hora eu falo gente Mãe, a senhora tá bem? Tô bem, meu filho Graças a Deus eu não perdoe Mãe, olha só Hoje nós vamos responder um comentário aqui Da Vanessa Paiva A Vanessa Paiva Eu deixei pra quando eu viesse aqui Que eu gravasse esse vídeo, mãe Ela falou Fiorello, faz vídeo respondendo perguntas Quase não tem Ó nós aqui, mãe Pra começar Responda pra gente Você se abre com sua mãe? Bom, quem vai responder isso é a minha mãe Eu me abro com a senhora, mãe? Tudo Conta tudo pra ela? Conta tudo pra mim, tudo Quando morava com seus pais Você costumava sair à noite para as baladas? Não Aqui nem tem balada? Aqui não tem balada E meu pai sempre não deixava a gente sair? Não, meu pai disse não Não deixava sair Não deixava Ele é sistemático, né mãe? É, ele é muito sistemático Nem na casa podia brincar com o vizinho Só com a menina podia brincar, né mãe? Só dentro de casa Não podia sair na casa do vizinho Tem algum namorado que tenha marcado Que tenha deixado boas lembranças? Não Não, só uma coisa ruim Você ajudava a sua mãe com os afazeres domésticos? Sim, tudo Limpava Limpava da casa pra mãe A mãe trabalhava com a cana de gado Ele limpava a casa Ele fazia até comida Mãe, agora que eu comecei a fazer comida pra ele também É Porque eu percebi que eu sei fazer comida É Mãe, a senhora cortava cano, né? Lá para as latas, né? Eu saia cedinho Eu ia tratar Cortava cano Eu tava na piedra Aí moria Tinha que pegar das vacas Tinha que fazer tudo Tinha que pegar fogo Tinha que pegar de fogo Tinha que pegar de fogo Eu não trabalhei A minha filha Como que eu era na escola? Ele sempre foi uma criatura do bem, né mãe? Ele era um ótimo aluno Nunca me deu trabalho na escola Nunca Mãe, sabe o que eu tava lembrando? Que quando eu A minha primeira aula Quando eu tinha seis aninhos de idade Minha avó tava aqui na sala A senhora me pegou E me levou lá pra escola Aí a senhora não teve o que falar comigo Que eu não queria ficar sozinha Que a tia Giovana Isso Eu tenho da tia Giovana E da mulher do Da Cristiane A mulher do Jair Aí a Cristiane parava ali no bar Falava assim Ah, não Eu não sei quem chora mais Porque a dona Maranhão Eu chorava Eu queria deixar ele lá E ele chorava Que eu ia embora Aí um dia ele foi pra mim Eu arrumei a bolsinha dele Ele pôs nas costinhas Falou assim Não, mãe Eu gostava Pô, deixa aqui Eu só falo assim Aí ele foi só Um mês que ele foi só Assim As pessoas que moram perto de você E dos seus pais Sabe que você grava vídeo Pro YouTube Sabe? Sabe A madrinha dele sabe A vizinha ali A rainha dele sabe Tudo que você sabe Até o Zé que comentou Um dia pra senhora Até o Zé Um senhor que mora ali na Artente Comentou Eu que adoro assistir o vídeo Que ele é um profissional É perfeito de assistir Ó, parabéns Ó Tem muita gente daqui de perto Que me assiste, gente É, bastante As pessoas te reconhecem na rua Como uma figura pública Já foi reconhecido Como uma figura pública Qual é a sua cor predileta? Minha cor predileta é roxo Eu gosto de roxo Eu gosto de rosa Eu gosto da cor azul Tiffany Eu gosto de amarelo Eu gosto de branco Eu gosto de preto Enfim Eu gosto da minha folha inteira E a senhora, mãe Que cor que você gosta? Minha cor, assim Que eu gosto mesmo Branco Branco? Você gosta de branco, mãe? Gosto de branco e azul Com a minha cor Eu gosto de azul Tiffany, mãe Eu também O quartinho em casa Ficou azul, mãe É, com aquela cortina Eu corro de cama azul Um tapetinho branco e azul Ai, eu gosto de branco Aqui eu não ponho Não ponho branco só mesmo No final do ano Porque se está chovendo Não tem muita terra Mas se puder Eu tenho uma turma Aí, quando você irá Adotar uma criança? Muito em breve É um plano futuro Você pensa em casar Fazendo alguma cerimônia? Não, só casar mesmo É isso? É Quais são os seus sonhos De consumo? Bom, eu quero uma moto Eu quero um canal De vídeos potentes No YouTube Eu quero fazer um monte De coisa lá em casa Que tem um monte De coisa básica Para fazer lá E eu quero equipamentos melhores Para poder estar gravando Um vídeo melhor para vocês Quero uma televisão Que seja no polegado Eu quero tudo de bom Casa de tempo Para me oferecer E você, mãe? Eu, a mãe Quero ver vocês tudo bem Meu sonho é ver vocês bem A mãe tem muita saúde Para curtir vocês Seu irmão É só que a mãe quer Seja feliz Seja feliz Amanhã feliz também Ai, que gracinha, mãe Aí ela falou Beijo, tchau Vanessa Fez um monte de pergunta A mãe dessas perguntas Eu já tinha respondido Mas eu quis deixar exclusivo Para quando eu viesse aqui em casa Com a minha mãe Está gravando aqui Falando para vocês Aqui nesse ambiente Bem rural Bem fazenda Bem rural mesmo Aqui é simples mesmo Aqui é terra mesmo Terra mesmo, né, mãe? É verdade Então é isso Então, tem alguma coisa Para a senhora falar mais, mãe? Não, que eu estou tudo bem A mãe está dando Se escute bastante Meu filho aí Porque você vai estar Me dando uma benção Que você nem sabe o quanto Beijo e Amo todos vocês Beijo Bom, gente Então é isso Eu vim aqui com esse vídeo Rápido com a minha mãe Responder um pouco Minhas perguntas aí Com a Vanessa Tinha me perguntado isso já Aí depois Eu vou gravar aqui De novo Aqui Mostrar o quintal da minha mãe Porque eu gosto De mostrar mesmo E vocês adoram ver Daqui a pouco Eu vou gravar mais O quintal da minha mãe Certo? Mas por enquanto Agora é isso Puxa aí Atrás do quintal da galinha Olha lá Ah, vi ali, mãe Levar vocês Para ver o mico, gente Olha aí Olha aí Ele subiu ali para cima É um mico, gente Um miquinho Mãe Mãe Pega uma banana lá Para me trazer a banana Por ele aí Gente Está dando para vocês verem Por ele vir aqui, mãe Está dando para vocês verem, gente Tem um miquinho ali Olha Deu para vocês verem? Olha, gente Vocês vão ver o mico, gente De pertinho Já vai curtindo aí o vídeo, gente Deu para vocês verem, gente Eu estou vendo ele daqui Olha Ele foi para ali Não, deixa aqui Aí ele desce Aí ele desce, mãe Eu acho que desce Aí ele sente o cheiro, né Da banana Aí ele vem até Ah, pulou ali, mãe Ele vai vir aqui, mãe Na frente Foi correndo para lá, olha Aqui o quintal da minha mãe Deu para vocês verem? Deu, olha De cabelo encartado Olha a cebolinha da minha mãe, gente Ele foi lá para o outro pé de manga, mãe Pois é Mãe, eu quero plantar a cebolinha lá em casa Mãe, eu estava lá na horta Eu fui em duas hortas já Aí eu perguntei, mãe Para eles O negócio aqui da cebolinha, né Por que a minha cebolinha morre lá em casa? Aí na primeira horta que eu fui A Bia pegou, mãe A Bia me atendeu super bem lá na horta, mãe Ela pegou e falou assim Que é normal mesmo Que as pessoas mais acontecem lá É de perder a cebolinha, mãe E daí eu fui lá na outra horta depois Aí pegou e falou assim para mim Que às vezes é o cloro O Edmilson, mãe, falou que é o cloro da água, sabe? Que estraga a cebolinha aqui A cebolinha morre depois Mas também tem um fungo Um bichinho assim, ó Que mata a cebolinha É? Tem Ah, não deu sorte com cebolinha, mãe Sabe, o bichinho é tão miudinho Que você não vê ele assim Em lente Tão miudinho que ele é Mãe, aquele gato ali Ele mora ali no fungo Ah, é? É Ih, está tomando leite ali, mãe Água Ah, fugiu Então é isso, gente Se o miquinho aparecer Eu volto aqui para mostrar o miquinho para vocês Vou mostrar ele comendo ali, gente Mãe, será que ele não vai aparecer, não? Ah, já estava tudo aí, né? Fazia tempo que ele não aparecia Ah, queria mostrar ele aqui Para vocês verem ele Até daqui a pouco, gente